Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre manejo dos consórcios aveia ervilhaca, aveia ervilhaca nabo, pensando agora que a gente está próximo da próxima safra. Bom, a agricultura ela é apaixonante né, porque as coisas vão mudando ao longo do tempo, então aquele sistema tradicional do uso exclusivo da aveia, da dissecação 30 dias antes, ela está sendo ajustada agora para um plantio no verde, cada vez mais comum ou numa dessecação antecipada da aveia, com cletodin, com alaxifop e aí o manejo do aplique plant para ervilhaca e para o nabo, perfeito gente? Até tem uma área que eu coloco aqui ó, que eu estava vendo e o pessoal fez uma descecação com glifosato e 2,4-D né, isso aí 30 dias antes da semeadura do milho, hoje a gente está dia 22 de julho né, vamos imaginar que vai plantar lá no final de agosto, começo de setembro e qual que é o problema desse manejo aqui ó, de dessecação antecipada de toda a biomassa, é que você provoca uma assincronia né, entre a demanda de, a oferta de N da planta de cobertura com a demanda de N do milho que vem na sequência, então para melhorar essa assincronia a gente pensa em fazer o plantio no verde nessas espécies, como o nabo, a ervilhaca que tem uma decomposição mais rápida, além disso quando você tem uma espécie vegetando, quem alimenta a biologia de solo é a exudação radicular, então você tem uma vida biológica do solo mais ativa e você também tem uma vida de palha muito maior, então você suprime melhor as plantas daninhas, perfeito, é só que a gente tem duas situações ainda aqui ó, nesse caso aqui, essa situação desse mix de ervilhaca e aveia e aqui a gente fez uma mistura de caixa de semeadora, 20 kg de ervilhaca, 20 kg de aveia, porque não saía mais barato né, inclusive deixo aqui a recomendação da campi sementes né, que para a nossa cotação foi a semente mais barata que a gente teve, a gente pagou 7,50 kg de ervilhaca, se a gente for considerar, arrancar uma ervilhaca aqui para gente ver ó, ó gente, a gente dizer assim ó, que cada nódulozinho desses aqui equivale a um grão de ureia, praticamente, perfeito, então se a gente dessecar isso aqui hoje, por mais que o meu custo tenha sido aqui de uma saca e meia de soja para essas plantas de serviço, e eu gosto desse termo né, que o Calegari deu, porque as plantas estão trabalhando para nós né, se eu dessecar hoje para plantar milho e daqui 30 dias, não vai pagar a conta né, porque essa ervilhaca pode me produzir mais uma tonelada e meia de massa seca, ou tirar do ar aí mais 120, 150 kg de ureia né, para duas toneladas de massa seca, a ervilhaca daria em torno de 100 kg de 120 kg de ureia que tirou do ar e colocou no solo, então como a ervilhaca ela tem, ela responde a falta do período e ela tem uma produção tardia, a gente quer aqui dessecar, manejar só a aveia e deixar ela vegetando por mais tempo, para viabilizar ela dentro do sistema produtivo, mas nesse caso como a gente não tem muita biomassa da aveia, a gente não vai dessecar a aveia, então eu vou fazer aqui, eu aplico e plante de ambas as espécies, porque isso aqui foi plantado pós-feijão, foi plantado muito tarde, agora eu vou mostrar a realidade para vocês, uma área de mix plantada pós-soja, tá, então percebam que nesse modelo aqui, eu já posso eliminar a aveia precocemente né, aí a ervilhaca agora vai se sobressair a aveia e o nabo e eu vou fazer um plantio, um plantio no verde em cima dessa ervilhaca e um manejo, posso fazer um manejo sequencial de atrazina depois, quando esse milho estiver emergindo né, se eu não quiser usar o glifosato, porque às vezes é importante a gente também buscar alternativa ao glifosato né, a gente sabe que a degradação no glifosato libera o ampa, transloca, sistêmico, vai para a raiz, afeta a biologia de solo, então na medida do possível a gente tem que usar outras opções, perfeito gente? Então aqui não vai ser rolado, não vai ser feito nada, aqui vai ser feito um aplique plant, tá, daqui mais 20 poucos dias a gente está plantando milho safra nessa área, tá, é aquela coisa, outro dia eu estava em uma palestra e perguntei para o pessoal, e aí gente, quem vai plantar milho safra de vocês né, ninguém vai plantar milho safra pro senhor, tá louco? Olha a perspectiva de preço para milho, né, eu falo olha, a gente tem que ter um planejamento a médio e longo prazo na propriedade, quando a gente faz isso aí, a gente entende que o milho é fundamental para o sistema de produção, por diluir risco né, aquela ideia da cesta de ovos, lá né, tudo soja, tudo soja, uma cesta de ovos só, eu caio, eu tropeço né, a frustração é enorme, então a gente tem hoje perspectiva de contrato de milho a 50 reais, a gente tem soja a 120 reais para fevereiro, se a gente for pegar a conta aqui, 100 sacas de milho vai pagar a minha conta, minha expectativa é de produzir lá 220, 230 sacas, essas 120 sacas de milho a 50 reais é 6 mil né, 6 mil com soja, mesmo 120 reais aí, vai me dar 50 sacas de soja, então a gente vê a viabilidade do milho para as regiões que tem potencial de uso, e a gente só precisa ajustar um pouco mais esse manejo aqui da biomassa anterior ao milho para otimizar ao máximo o potencial de produção de palha, de biomassa, e eu acho que é isso, acho que o plantio no verde, eu mesmo já tive frustração, mecanismo sulcador gasto, disco gasto, mudamos para disco corrugado, mudamos disco, e a gente percebe que é um sistema fantástico, porque no somatório as vantagens são superiores aí a alguns problemas ainda de plantabilidade que a gente precisa superar, perfeito gente? Então, compartilhando com vocês aí, né, essa ideia, gostaria que vocês fizessem os comentários da forma como vocês pensam, agradecer pelas curtidas, pelos comentários, pelo incentivo, eu acho que é isso, a gente vai ajustando o manejo, cada ano que passa é um ano diferente, e a gente precisa saber fazer esse manejo diferenciado aí, para ter mais rentabilidade, perfeito? Obrigado, abraço a todos!